Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, nesse vídeo hoje, top 8 ações que estão baratas pra investir. Se você aí, a gente já vai começar, Catochi, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo com a gente e, Catochinho Menino de Ouro, se der 300 comentários e 500 curtidas, nós vamos falar fundos imobiliários que estão baratos pra investir, certo? Já começa dando o seu like e, Catochi, por favor, dá uma boa tarde, pro pessoal, porque o pessoal pergunta muito de você quando você não está. Boa tarde, gente! Nós estamos aqui lá de fora hoje, que hoje tá um dia muito bonito. Enfim, pessoal, top 8 ações que estão baratas aí. A primeira ação que a gente vai falar, a gente vai falar das que se desvalorizaram menos para as que mais se desvalorizaram. A primeira se desvalorizou muito. Em oitavo lugar, a gente trouxe pra vocês, é a Santos Brasil. Coloca pra gente, Menino de Ouro, a sigla na bolsa STBP3, pessoal. A Santos Brasil, Santos Brasil Participações SA, pra ficar mais completo, é uma empresa aí que transporta contêineres através do transporte marítimo, né? Muita gente fala da Santos Brasil, os portos, os portos... E ela tem cinco terminais marítimos. São três terminais de contêineres, tá bom, pessoal? TECOM em Bituba, em Santa Catarina, TECOM Santos, que fica em São Paulo, e TECOM Vila do Conde, que fica no Pará. E ainda ela tem um terminal que é exclusivo pra transporte aí de veículos, que fica em Santos, que é, entre parênteses, coloca aí, Menino de Ouro, TEV. A companhia possui dois centros logísticos industriais aduaneiros, sendo que um fica em Santos e outro no Guarujá. Ela também possui um centro de distribuição em São Bernardo do Campo, Catochinho, e ainda tem uma frota exclusiva que ela é proprietária de transporte rodoviário. Nesse ano de 2020, Catochinha Santos Brasil, ela teve uma queda de quase 22,50%. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, a ação tá custando 4,35%. E agora coloca na tela, Catochinha, a gente vai colocar alguns dados, alguns indicadores fundamentalistas pra vocês saberem aí da Santos Brasil. E aí você vai me responder, vale a pena na sua opinião, na sua carteira T Santos Brasil ou não? Comenta aqui embaixo com a gente. A Top 7, que ficou, se desvalorizou bastante, mas não é a mais desvalorizada, coloca pra gente aí, Catochinha, na tela, é a Lojas Renner. Coloca pra gente, Menino de Ouro, código de negociação da Lojas Renner, LREN3. E todo mundo, né, Catoch? Conhece a Renner, né? Eu gosto, eu uso as roupas da Renner. Você usa, Catoch? Às vezes. Às vezes, mas você nem vai em shopping, né? A Lojas Renner não é muito de shopping. Lojas Renner, né, pessoal? Só porque, praticamente, se não for todas, a maioria das lojas Renner ficam em shoppings, né, Catochinha? E com a pandemia, o que acontece? Fecham as lojas. Lojas Renner trabalha com três marcas. A primeira é a própria Lojas Renner que a gente conhece, né? Tem roupa, sapato, acessórios, enfim. A segunda é a Yukon, que é uma moda para jovens. E também ela tem uma terceira marca, que é a Kamikado, que é pra decoração de casa, enfim, todo mundo conhece também, já ouviu falar. Ela ainda possui cartões aí, que é o Cartões Renner, Saque Rápido, SOS Casa, Seguros e o Pag Rápido, né, gente? Então, ela tem uma diversificação aí de renda. Muita gente, comenta aqui comigo, muita gente nessa pandemia falou, vendo, compro Lojas Renner, como é que fica? Você gosta da Lojas Renner? Já comenta aqui embaixo com a gente. Listada no novo mercado. O que significa isso? Que ela tá no segmento mais alto aí de governança corporativa, tá, gente? A Lojas Renner, ela tem LRN, né, as ordinárias, que a gente colocou aí o código de negociação. LREN3 é o código da Renner, tá, pessoal, na negociação aí na bolsa. Mas também tem como comprar fracionário. Você, meu amor, que tá começando, às vezes fala, Carol, mas eu não quero, não tenho como comprar agora um lote de 100. Você pode comprar a Lojas Renner, coloca lá o código de negociação na bolsa, a gente tá deixando aí pra você, e a letra F no final. Agora, Catochinho Menino de Ouro, coloca aí na tela os indicadores importantes pra você avaliar se deve ter ou não na carteira da Lojas Renner. Preço de negociação hoje. Na data de hoje, R$41,90. Só nesse ano, infelizmente, de 2020, a empresa teve uma queda de 25,45% na bolsa. PL de 26,49. O PVP de 6,30. E ela entrega um Dividend Yield de 0,77. E a nossa sexta empresa é a Sulamérica. Vamos colocar o código de negociação pra vocês, Sula11. Pra quem não sabe, a Sulamérica é a maior seguradora independente do Brasil. E ela não trabalha só com seguros, né? Ela trabalha com previdência, gestão de ativos, capitalização. Tem mais de 7 milhões de clientes. Produtos dela, Catoch, são negociados aí por mais de 30 mil corretores. Então, você imagina como a Sulamérica... Catochinho, você, meu menino de ouro, você já conhecia a Sulamérica? Pouca coisa, de longe, assim. De longe quanto, mais ou menos? Você já viu um desenho, alguma coisa assim? Catochinho, eu conheço por quê? Porque o meu convênio de saúde, graças a Deus, é da Sulamérica, né, pessoal? Graças a Deus eu tenho essa condição. Por isso eu conheço a Sulamérica Código Sula11. Coloca pra mim na tela, Catochinho, alguns indicadores fundamentalistas da Sulamérica pro pessoal. Olha só, na data de hoje que eu gravo esse vídeo, ela tá sendo negociada R$ 42,20. Só nesse ano de 2020, a empresa, infelizmente, teve uma queda de 28,63%. PL de 13,03%, PVP 2,22% e Dividend Yield 2,89%. Ela entrega dividendos de 2,89% e ela tem um PL de 11% aí. Você vai me responder, aproximadamente 11%. Você já tem Sulamérica na carteira? Compartilha aqui embaixo com a gente. A gente aqui é pra você, meu amor. Se você gosta dos vídeos que a gente traz sobre ações, enfim, a gente traz aqui um caráter educativo com fatos pra que você cuide da sua carteira, a gente aqui não recomenda, tá? Comenta aqui embaixo, Carol, eu gosto desse tipo de vídeo, traz pra gente, vamos avaliar que a gente tá aqui pra você. E, em quinto lugar, a gente trouxe uma empresa que é grande, Catoche. É grande, que é a Ambev, né, gente? Quem não conhece a Ambev, empresa muito consolidada na bolsa, empresa grande, né? É uma blue chip, ou seja, tem patrimônio líquido, representa bastante aí na nossa bolsa. Código na bolsa da Ambev, deixa pra gente aí, Catochinho, ABEV3. Muita gente me pergunta da Ambev. Pessoal, eu trouxe alguns fatos aqui e vocês vão avaliar. É a maior cervejaria da América Latina, tá, gente? Quem são os donos? Marcel Teles, Carlos Cicupira e o Paulo Leman, que todo mundo sabe quem é, né? O Jorge Paulo Leman. Então, são três, são eles aí os três sócios majoritários. Detalhe, a Ambev tá presente em 17 países aí das Américas, sendo que ela é líder em cinco, tá, gente? Além do Brasil. Ela é líder. Deixa eu pegar minha colinha aqui, Catoche. Ela é líder. Argentina, Canadá, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Então, quer dizer, é uma empresa consolidada. Você gosta de cerveja, Catoche? Eu não, não bebo não. Esse menino de ouro. É um, olha, é um menino de ouro. Não sabe o que tá perdendo, né? Uma boa gelada aí nos finais de semana. Coloca aí na tela pra gente, Catoche, os indicadores fundamentalistas da Ambev. Na data que eu gravo hoje, ela tá sendo negociada a 13,25. Só nesse ano de 2020, a empresa teve uma queda de 28,71%. PL de 23,98. PVP 2,67. E entrega dividend yield de 3,70%. Essa é a Ambev. E você, vale a pena comprar? O que você tá fazendo? Não tá comprando a Ambev? Comenta aqui embaixo com a gente, Catoche. Essa é uma das empresas que mais me perguntam. Vale a pena comprar? Não vale? Você vai me dizer aí embaixo. E pra quem me pergunta onde eu invisto, eu invisto na Nova Futura, tá, meu amor? É uma corretora que tem aí quase 40 anos de história. E a carteira recomendada deles ganhou aí como a carteira, né, como a melhor carteira recomendada duas vezes pela revista Exame e tá indo pro Tri, hein? Pro Tri campeão. Então eu invisto pela Nova Futura, meu amor. Vai lá, não tenha preguiça. Abre a conta gratuitamente, digitalmente. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E começa a investir o mais cedo possível. Em quarto lugar estão as ações aí do Grupo CCR3. O Grupo CCR é uma das empresas que tem o maior número de concessões na América Latina. Ela tá à frente de importantes concessões de barca, metrôs. E ela tem mais de 5,7 mil quilômetros aí de rodovias que ela controla por iniciativa privada, por gestão de iniciativa privada. Detalhe, ela também tem gestão de aeroportos no Brasil e também no exterior. Coloca aí na tela, menino de ouro, os dados, os indicadores fundamentalistas do Grupo CCR. Olha só, está sendo negociada 12,34. Neste ano, as ações tiveram uma queda de 31,91% na data que eu tô gravando. PL de 28,31. PVP de 3,03. E Dividend Yield de 3,90%. Em terceiro lugar, vem a Petrobras. Vamos deixar a sigla da que a gente tá falando que é a Petri 4. Mas lembrando que a Petrobras também tem Petri 3, tá, gente? Petrobras, empresa aí consolidada, representa bastante do índice Bovespa. Ela é uma empresa, né, de economia mista. Por quê? Porque ela também tem uma parte que é controlada pelo governo, tá, gente? Então isso é importante, todo mundo sabe. Petrobras, empresa enorme, mais de 60 mil empregados e produz aí mais de 1,7 mil de barris de derivado de petróleo. As ações da Petrobras, elas não são negociadas só no Brasil, meu amor. Elas são negociadas também em Nova York, Buenos Aires e Madrid. Menino de Ouro, coloca na tela alguns dados da Petrobras. Tá sendo negociada a 19,75. A Petrobras, ela teve uma queda com a tocha de 34,29% esse ano, na data que a gente tá gravando. Tem um PL de menos 5,77, PVP de 1,04 e Dividend Yield de 3,16%. Em segundo lugar, a segunda empresa mais desvalorizada, Catoche, é o Banco Bradesco. BBDC 3, BBDC 4, coloca aí o ticket de negociação na bolsa. Catoche, Banco Bradesco, maior banco aí de crédito privado do país, só perde para o Banco Itaú. O banco tem 4,6 mil agências e mais de 71 mil clientes. E detalhe, 99 mil funcionários. O Banco Bradesco é um banco grande, é um banco consolidado. Os bancos sofreram bastante aí na pandemia e o Banco Bradesco foi o segundo banco que mais sofreu aí desvalorização. Coloca aí pra gente, Catochinho, os dados, os indicadores fundamentalistas do Banco Bradesco. Na data de hoje, tá sendo negociada 20,95, isso a gente tá falando da BBDC 4. Nesse ano, as ações da companhia tiveram uma queda de 35,49%, PL de 12,77, PVP de 1,38 e o Dividend Yield 4,04. É claro, né, meu amor, que os bancos sofreram o dividendo, abaixa um pouco mais, são boas pagadoras de dividendos. Por falar nisso, menino de ouro, deixa aqui um card onde a gente fala os 4 bancos mais descontados da bolsa, pra você que sempre me pergunta, e os bancos, e os bancos, clica aqui nesse card e assiste esse vídeo. E, em primeiro lugar, mas antes da gente falar isso, Catochinho, o que a gente precisa falar? Meu amor, não é recomendação de compra esse vídeo, a gente traz pra vocês fatos, mas eu sempre falo da importância de vocês estudarem as empresas como um todo, tá, gente? Afinal, quem cuida do seu dinheiro é você mesmo. Em primeiro lugar, no top de ação que mais se desvalorizou esse ano, o Catochinho também é um banco, que é o Banco do Brasil. Coloca aí pra gente, código de negociação do Banco do Brasil, BBSA3. Gente, Banco do Brasil foi o primeiro banco a operar aí no Brasil, e tá entre os maiores bancos da América Latina. Também é um dos 4 maiores bancos aí de capital aberto aqui na nossa bolsa. O banco, ele também tem participação no exterior desde 1941, tá, gente? E atua aí em mais de 100 países. Todo mundo fala, Banco do Brasil tá presente em 99% dos municípios do Brasil. Então é um banco que é consolidado, todo mundo conhece por aí, também tem participação no exterior. Número de clientes do Banco do Brasil, Catochinho, ultrapassa aí mais de 68 milhões. Detalhe, Banco do Brasil só ações ordinárias mostrando que tá aí no nível mais alto, né, de segmento da bolsa, indicando uma governança corporativa melhor, né? E foi a primeira empresa a ser listada na bolsa desde 1906. Menino de ouro, coloca pra gente na tela uns indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. Na data de hoje é negociada 30,49. Na data que a gente grava, as ações tiveram uma queda de 40,63%. PL de 5,46, PVP de 0,78 e Dividend Yield, entrega Dividend Yield, de 5,60. Lembrando que o Banco do Brasil está no nível mais alto aí de governança, tá no novo mercado. Então é isso, meu amor. Hoje a gente veio mostrar pra vocês as top 8 ações que estão aí mais descontadas no mercado. Você aí, comenta com a gente, investe em alguma dessas ações, comenta aqui com a gente, vocês gostam desse tipo de vídeo? Lembra, a gente quer ver você voando e eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus. Um beijo, meu amor e até o próximo vídeo.